A Prefeitura Municipal de Caxias aprovou um projeto de autoria do Executivo Municipal antecipando os feriados de 1º de agosto de adesão de Caxias à Independência do Brasil e o feriado de 4 de outubro para os dias 9 e 10 próximas quinta e sexta-feira. O objetivo é garantir o fechamento das atividades comerciais por pelo menos quatro dias, a fim de diminuir a quantidade de pessoas circulando no centro comercial da cidade. E assim reduzir a disseminação da Covid-19, que se aproxima de quase 2 mil casos confirmados somente em Caxias. Além disso, os vereadores Irmã Neuzi e Repórter Polícia solicitaram da Câmara Municipal que dialogue com a Guarda Municipal e a Polícia Militar sobre o uso de capacete por passageiros que utilizam o serviço de mototáxi, pois o acessório pode ser um vetor de transmissão da Covid-19. Para que não mutasse por acaso alguma eventualidade, encontrasse algum mototaxista com passageiros sem capacete, para que deixasse passar, porque até a falta de higiene, porque o capacete, você sabe, é praticamente um produto, um item pessoal. Se porventura a pessoa estiver com a Covid, atire o capacete suado, tem que tirar a mastra, né? Coloca na cabeça aquela outra pessoa, está contaminando as pessoas. Repórter Polícia também reclamou que, na área periférica da cidade, paredões e motocicletas, sem os canos de descargas, estão promovendo muito ruído sonoro, perturbando a população. Ele solicita a intensificação da fiscalização pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil e pela Polícia Militar. O vereador Sargento Moisés agradeceu à Prefeitura de Caxias por promover o São João que a gente quer em casa. De aliviar a questão, inclusive, financeira, mas também para que os artistas pudessem expor as suas obras para a comunidade caxiense e, assim, causar um entretenimento maior, mesmo porque tem muita gente, claro, obedecendo a quarentena e ficando em casa e é uma atrativa mais para a população. O vereador também destacou que a Prefeitura de Caxias também atendeu uma solicitação dele sobre a suspensão de empréstimos consignados contraídos por funcionários públicos durante a pandemia, além do pagamento de insalubridade aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no enfrentamento à Covid-19. Então, mais uma vez, muito obrigado ao senhor prefeito Fábio Gentil. E a implantação também, evidentemente, do adicional de insalubridade, que é uma gratificação que será repassada agora aos funcionários da saúde que estão no enfrentamento ao coronavírus.